A fúria consome Trunks ao perceber que Vegeta, Gohan e Kelly desapareceram. Fui atacado pelas costas e não pude fazer nada para salvar Kelly. Ele revela sua frustração e impotência culpando-se pela situação. Eles levaram Kelly porque ela é uma Sayajin poderosa. Califla tentando acalmar o jovem Sayajin intervém. Você não deve se culpar Trunks, Kelly é forte. Ela pode se defender, nós vamos resgatar Kelly das garras de Babidi. Califla expressa sua fé inabalável em sua filha, torcendo para que Kelly resista, até que ela e Goku possam resgatá-la. O que Califla não sabe é que a realidade é muito mais sombria. Kelly já perdeu a vida e a sua alma agora descansa no outro mundo. A ilha onde ocorre o torneio está mergulhada no caos. Os soldados de Babidi como uma praga espalham a morte e a destruição, por onde passam. As pessoas clamam pela ajuda de Goku e Califla, os salvadores da terra. Uma mulher desesperada grita pedindo socorro. Ela sabe que Goku e seus amigos são os únicos capazes de enfrentar esses monstros. Policiais morrem ao seu redor, vítimas em uma batalha que não podem vencer. Em um local seguro, Kami-sama, o guardião da terra, se concentra. Ele sabe que precisa encontrar a nave de Babidi que está na terra. Ele se compromete a fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudar. O Sr. Kaiô também se junta à equipe. Ele promete que vai procurar Gohan, Kelly e Vegeta em todo o universo. Ele vai pedir a ajuda dos outros Kaiôs das quatro regiões. Com esse apoio, Goku e Califla se sentem mais confiantes. Eles decidem continuar a luta contra os soldados de Babidi. Mas desta vez, eles não cometem o erro de se separar. Justo quando a situação parece mais sombria, os reforços chegam. Piccolo e Anchia, número 18 e Kuririn aparecem. Prontos para ajudar a derrotar o exército de Babidi. A batalha pela terra está apenas começando. Piccolo com um olhar sério fala. No caminho para cá, foi atacado por seres que exalavam uma energia maligna. Kamen-sama se comunicou comigo mentalmente. Ele falou que esses seres fazem parte do exército de Babidi. Enquanto isso, em um local distante, Kaiô entrega o recipiente a Babidi. Dentro dele está a energia roubada de Kelly. Ao introduzir a energia no recipiente de Majin Buu, o mago se surpreende. Babidi com um sorriso cruel comenta. Essa garota é incrivelmente poderosa. E Gohan? Ele está fornecendo uma quantidade surpreendente de energia para o despertar de Majin Buu. Em um planeta distante, Gohan enfrenta uma situação desesperadora. Ele sabe que Videl está à beira da morte. Graças aos golpes brutais que recebeu de Spopovit. Babidi havia fornecido a Spopovit uma força sobre-humana. Tornando um adversário formidável para Videl. Foi graças a Spopovit que o mago obteve informações valiosas sobre os guerreiros Z. E com elas, o vilão elaborou o seu plano. Os monstros obedientes ao seu mestre lançam um ataque contra Gohan. Não dando ao Sayajin um momento sequer de descanso. Um dos monstros com um olhar faminto declara, Estou com fome. E a carne dos humanos parece ser muito suculenta. Os outros monstros atraídos pela ideia também expressam seu interesse em devorar Spopovit e Videl. Spopovit com um sorriso cruel responde, Somos aliados, mas vocês podem devorar Videl. Para Spopovit isso será uma vitória. Isso porque ele odeia o pai de Videl. Ele joga Videl aos monstros. Mas, mesmo oferecendo ela como alimento, os monstros voltam sua fúria contra o próprio Spopovit. Videl, aterrorizada, acredita que seu fim chegou. No entanto, antes que os monstros possam tocá-la, Gohan a salva. Gohan com a expressão determinada declara, Não vou permitir que você morra de uma forma tão horrível. Com Videl em seus braços, Gohan voa a toda velocidade, escapando dos seres malignos que os perseguem. A tensão e adrenalina correm em suas veias, enquanto eles se afastam do perigo, rumo a um destino incerto. Videl lutando contra a dor diz, que não consegue sentir o que de nenhum ser familiar, apenas dos monstros que habitam o planeta. Gohan confessa que está tentando localizar o Ki dos seus pais, ou de qualquer outro ser, em outro mundo. Mas a tarefa é quase impossível. Enquanto isso, uma horda de seres malignos persegue o casal, que voam através da escuridão opressiva, deste mundo aterrorizante. Os monstros atacam Gohan de todos os lados. Com Videl em seus braços, lutar contra uma multidão de monstros é uma tarefa difícil. Nesta batalha mortal, ele usa as pernas e boca como armas. Gohan dispara raios de energia pela boca, aniquilando muitos monstros com cada disparo. Em meio ao caos, Gohan sente um medo crescente por Piccolo e Kame-sama. Se um deles morrer, Videl nunca mais poderá voltar à vida. Videl com a voz fraca, confessa, não vou resistir. Eu pensei que este seria o melhor dia da minha vida. Eu planejava te contar, depois do torneio. Eu te amo. Gohan, eu sonhava em ser a sua esposa, em ter uma linda família com você. Essas são suas últimas palavras. Videl morre nos braços de Gohan. O Sayajin se recusa a acreditar. Ele olha para baixo, para o rosto sereno de Videl. E o mundo parece parar. A dor é insuportável e a perda é imensurável. O coração de Gohan se enche de fúria. Uma fúria que se manifesta em uma aura intensa que envolve o guerreiro. Ele libera uma série de rajadas de energia, devastando a região ao seu redor. Graças a esse ataque, poucos monstros sobreviveram à fúria brutal de Gohan. Iacon, um dos poucos sobreviventes, tenta atacar Gohan por trás. No entanto, Gohan se esquiva, habilmente, e com um único raio de energia, aniquila o servo de Babidi. Nesse momento, Daburá, o rei das trevas, chega ao planeta de Iacon. Com um sorriso cruel, ele fala, Você tem potencial, garoto. Vamos ver como se sai contra um dos servos mais poderosos do Sr. Babidi. Gohan, com os olhos ardendo em fúria, responde, Vou acabar com você, maldito. E depois vou acabar com Babidi. A promessa de Gohan ecoa pelo planeta. Uma promessa de vingança pela morte de Videl e pela destruição causada por Babidi e seus servos. Enquanto isso, Vegeta e Keio estão isolados em um planeta desconhecido. Keio revela sua história. Passei muitos anos vivendo no desolado planeta dos Metamoros, até que Babidi me encontrou. Ela descreve como seu coração chamou a atenção de Babidi. Meu ódio e sede de sangue chamaram a atenção de Babidi. Sou eternamente grata a ele por isso. Ele me tirou daquele inferno e me deu um propósito de vida. Podemos viver como antes, Vegeta. Só que agora, sob as ordens do grande Babidi. Ela se refere à época que Vegeta e os seus subordinados conquistavam planetas para Frieza. Só falta Nappa e Hadjits para completar a velha e boa equipe. Então, você só precisa se juntar a Babidi. Vegeta se lembra de todas as humilhações que sofreu na Terra e em Namekusei. Em seus pensamentos, ele admite a sua frustração. Kakaroto e Caulifla sempre estiveram à minha frente. Sempre fui humilhado nas vezes que lutei contra eles. Depois que Majin Buu despertar, podemos conquistar todo o universo. O Sr. Babidi até falou que eu e você, podemos nos tornar os governantes de uma galáxia inteira. Essas palavras ecoam na mente de Vegeta. Alimentando a sua ambição e o seu desejo de superar Goku e Caulifla. Em um mundo estranho e desconhecido, Vegeta. O príncipe dos Saiyajins se vê diante de um dilema. Lutar contra Keio, sua velha conhecida. E esperar pelo resgate incerto. Ou se render ao poder de Babidi. Ganhar força inimaginável e enfrentar o seu rival. A segunda opção parece muito mais atraente. Isso lhe daria a chance de se tornar mais forte. E de se vingar de todas as humilhações que sofreu no passado. Como na história original, Vegeta permite que seu coração seja controlado pelo mago. Keio observa com surpresa e satisfação. Quando Vegeta se torna um dos servos de Babidi. Se Vegeta tivesse resistido. Ela teria se tornado uma inimiga do príncipe. E uma luta teria ocorrido. Spopovic disse que os salvadores da terra tem a capacidade de ficar loiros. Isso é uma técnica? Vegeta com um olhar penetrante e uma voz firme responde. Isso é a transformação de Super Saiyajin. Keio pensa. Isso é incrível. E para Vegeta ela fala. Ainda não posso me transformar. Mas se todos na terra podem, eu também vou conseguir. Enquanto isso, em um planeta do universo 7. Gohan e Dabura se preparam para o confronto. Gohan coloca cuidadosamente o corpo sem vida de Videl em um local seguro. O silêncio pesado é quebrado pela voz do Rei das Trevas. O Rei das Trevas com um sorriso cruel provoca. É uma pena ver um pedaço de carne sem vida. Gohan não responde. Em vez disso, os seus punhos falam por ele. Dabura é atingido por um golpe poderoso no estômago. Sentindo a fúria ardente do Saiyajin. Uma batalha intensa se inicia. Gohan consumido pela raiva, luta com a ferocidade nunca antes vista. Depois da luta contra Cell, Gohan e sua mãe treinaram incansavelmente para superar o Super Saiyajin. Os seus esforços valeram a pena. É importante lembrar que no Z, alcançar uma nova transformação não era uma tarefa fácil. Comparando esse Gohan Super Saiyajin 2 com o Gohan do início da saga Buu na história original. Esse da saga Goku e Caulifla é muito mais poderoso. Enquanto isso, Dabura, o Rei das Trevas, também se preparou para a missão contra os Guerreiros Ei. Ele usou a sala de treinamento para aumentar a sua força. Ele consegue manter uma luta equilibrada contra Gohan. Em um ponto da luta, Dabura zomba de Gohan. Dizendo que ele terá o mesmo destino que a sua amada Videl, a morte. Isso só serve para inflamar ainda mais a fúria de Gohan. Tornando a luta ainda mais intensa e devastadora.